Salve, salve rapaziada do blog do Tio Bob, beleza meus queridos? Thiago Ramos para mais uma segunda-feira com mais uma review para vocês. Hoje continuando com os tabacos da Puri. Agradecer mais uma vez a Mumu e Felipe Zagabra por ter cedido 4 sabores para a gente estar mostrando para vocês da qualidade do tabaco. Hoje então, com mais um sabor, que é o morango. Setup já está aqui. Arguiri Simple da Arralud. Mangueira Arralud. Estou usando a base da Ruka John. Sino. O prato da Marajá Ruka. Super top, super top. Já já vou falar um pouco dele também. Essa review vai ser para mostrar o fundo e falar um pouco do prato. E também que já está aqui do lado. A poderosa piteira de gelo Hidra Ruka. Está aqui. Já já vou falar um pouquinho dela. Agradecer ao Jonathan aí por essa piteira animal. Para o verão, esse calor que faz infernal no Rio. É o que tem de melhor. O corte do fumo aí você já conhece da Puri. É um corte bem triturado. Bastante melaço. Bastante melaço aí. O cheiro dele. Cara. Ele lembra uma bala. Tá. De morango. Obviamente. Mas também tem aquela pegada do iogurte. Mas não tão doce. Tá. Eu vou fazer um pequeno comparativo com o Gal Arrayan. Está um pequeno barulho aí de ambiente. Está rolando uma obra aqui do bar. Então não tem jeito. Deixa eu dar uma fumada. Se não. Então. Voltando ao cheiro. Ele tem essa pegada do iogurte aí. Assim como o da Arrayan. Só que eu acho ele bem menos enjoativo. Comparado ao da Arrayan. Entendeu? Já no cheiro. Já achei de cara. Já abri. Já peguei. Ele tem uma pegada um pouco mais azeda. Não é aquele morango tão doce. Aquele morango. Tipo morango ao leite. Como se tivesse com leite condensado em cima. Ele tem essa pegada um pouco azedinha. Isso eu achei bem bacana. Por não se tornar tão enjoativo o fumo aí. No cheiro é isso. Já está aqui no Roche. Tá? O Roche Pack está aparecendo aqui embaixo agora. Estou usando uma rala. Um microzinho aí. Com três peças de ArtCore. Com uma folhinha de Reynolds aí que eu achei. E fiz com ele mesmo. Já aproveito e já falo do gosto. O gosto. Assim como o fumo passado. Que eu disse da manga. É bem fiel ao cheiro. Já é o segundo aí. Que eu pego. E se torna bem fiel ao cheiro. Como eu disse também na review anterior. Não são todos os fumos que eu pego para gravar aí. Que no gosto vai ser fiel como no cheiro. Ele é bem fiel ao cheiro. No gosto. Ele tem essa pegada do iogurte aí. Mas não é tão doce. Não é tão enjoativo. Isso me agradou muito. Porque eu não sou tão fã de fumo doce. Até para mim que fuma sozinho. Eu não sou. Não é um tipo de sabor de fumo que me agrada. Assim um morango para fumar sozinho. E esse daqui estou de boa. Estou fumando. Não é enjoativo. Super gostoso. Uma cera toque. Deixa eu dar uma pequena batida no carvão aqui. Já estou fumando aí. Já deve ter uns 10 minutinhos. Pequena batida no carvão. E já para bater o carvão. Eu vou falar um pouco do prato aí da Amarajá. Esse prato super toque. Ele guarda cinza aqui todinha. Então para você fumar de repente num tapete. Eu aqui que estou em cima da mesa da sala da minha mãe. Animal. Não deixa cair a cinza aí. É monstro. Muito foda esse prato. Agradecer mais uma vez a Amarajá. Para você ver para eu estar gravando essa review. Agora eu vou dar um pequeno corte aqui no vídeo. Tá? Para montar a Hydra. E já volto na segunda parte. Para falar um pouquinho dela para vocês. E continuar no segmento do fundo. Para a gente falar um pouquinho mais sobre ele. Com a potência da Hydra e do gelo. Se melhora alguma coisa. Para a gente passar os feedbacks finais. Beleza? Marca que eu já volto. Salve, salve rapaziada. Já voltei aqui. Com a Hydra montada. Tá? Vou falar um pouco rápido sobre ela. Para não estender muito a review. Mas a galera já conhece. Mas só para falar um pouquinho dela. Ela é uma piteira de gelo. Ela tem um material super resistente. No qual você preenche com o seu próprio gelo da cozinha. Da sua casa. Ou você compra um saco de gelo. Então não tem aquela coisa de ter que colocar na geladeira. Esperar congelar. Então assim. Você vai ter a sua sessão gelada. Enquanto o seu estoque de gelo durar. Então assim. Achei super bacana. Ela tem um material super resistente. Eu não vou bater aqui. Porque o aguido está em cima da mesa. Eu vou fazer cagada. Tá? E ao mesmo tempo que é resistente. Ela não é pesada. Eu achava assim. Olhando pelas fotos. Que ela seria um material pesado. De difumar. De segurar. E não é. Super bacana. Ela encaixa a mangueira aqui. Super de boa. Ela tem essa gradinha aqui embaixo. Que você coloca ela. E a água vai se acumulando aqui. E aí depois. É só. Chegou aqui até um certo nível. Até onde você achar que tem que ir. Só virar ela. Que a água vai cair. E já era. Show de bola. Vamos ver na fumada como é que ela se comporta. Fumaceira animal. Excelente. Não tenho que falar. Jonathan. Parabéns aí. Uma puta de uma ideia. Sensacional. A fumaça vem muito mais gelada. Tá? Achei super bacana a ideia. E não tem aquela coisa de você ter que esperar congelar para você usar. Botou gelo. Você vai ter sessão gelada aí pelo decorrer de toda a sua sessão. Super top. Falar um pouco mais sobre o fumo. É aquilo que eu falei. Agora já tem mais um tempinho. O sabor continua. O sabor da pura aí. Sem comentários. É um sabor presente até o fim da sessão. Não é um fumo sensível ao calor. Você tendo uma noção básica aí de controle de calor. Você tira uma sessão super top. Eu quase não estou mexendo no carvão aqui. Já vou aí para umas 20 minutos de sessão. É a segunda vez que eu estou mexendo no carvão. E mesmo assim não queima. Animal. Prato da Marajá. Animal também. Não tem uma poeira de cinza aqui na mesa. Então assim, um prato super funcional. Bonito. Tem diversas cores aí. Galera, pode procurar que vale a pena. Então é isso aí. Não vamos prolongar muito. Mais um fumo top aí. Muito saboroso. Tem um sabor super top. Não é idiotivo para você que de repente fica receoso por se tratar de morango. Achar que vai ser um fumo idiotivo. Não é. Porque não se trata daquele morango mais doce de todos. É um morango um pouquinho mais azedo. Então a sessão fica top. Também não é aquele azedo. Mas assim, super bacana. Um morango. Pode fumar à vontade. Me passe um feedback para você que for experimentar aí. Do que você achou. Se você teve a mesma ideia do que eu sobre o sabor desse morango aí. E esse aí, no mais, é isso. Estamos aí perto do Natal agora. Vou desejar a todos aí já deixar um Feliz Natal para todo mundo. Na próxima semana eu acho que eu vou fazer mais uma review antes da gente virar o nosso ano aí. Então eu não vou deixar já um Feliz Ano Novo. Porque vai ter mais uma. Eu vou estar lançando mais uma aí antes da virada do ano. Podem aguardar mais um Sabor da Pura e o terceiro. Para a gente fechar o ano aí com chave de ouro. Beleza? Então é isso aí. Uma ótima semana a todos. Um Feliz Natal. Com saúde e prosperidade. Tudo de bom para vocês aí. Para a família de vocês. Muita fumaça. E vamos que vamos. Qualquer coisa é só chamar a qualquer hora. Tamo junto. Valeu galera. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.